Vitória Oliveira, bom dia Vitória. Bom dia Renata, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que o governo federal sancionou o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. O chamado marco legal dos games regulamenta aí a fabricação, importação e comercialização. O desenvolvimento de jogos eletrônicos e seu uso comercial no Brasil. Na definição dos jogos eletrônicos, segundo a lei, entra os softwares, que são programas para computador, as imagens geradas a partir da conexão com o jogador, conhecido aí como gamer, e não entram nesta categoria os jogos de azar eletrônicos, apostas por poker online e outros que envolvam prêmios em dinheiro. Além disso, o marco prevê a criação de canais de reclamações e denúncias de abusos para assegurar os direitos desse público no mundo digital. Outro ponto também levantado pelo texto é a possibilidade futuramente desses jogos eletrônicos serem implantados na política nacional de educação digital, sendo usados aí nas escolas como forma de ensino, de acordo com a base nacional comum curricular. Também é destaque lá no nosso site cidade997.com.br que o Ministério da Educação deve lançar o programa Pé de Meia nesta quinta-feira em Pernambuco. Cerca de 180 mil estudantes estão elegíveis para receber o benefício. Com o recebimento dos valores referentes ao incentivo à matrícula e o incentivo também à frequência do mês, já foram pagos o valor aí de R$ 80 mil relativos ao mês de março. O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200,00 que pode ser sacado aí em qualquer momento, além dos depósitos de R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído por este estudante, que só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ano letivo. O governo também anunciou que o programa vai incluir todos os jovens agora de famílias inscritas, no Cade Únicos, matriculados no ensino médio público. Ainda é destaque lá no nosso site que o governo federal reconheceu nesta semana o estado de calamidade pública nos municípios atingidos pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul nesta semana. A decisão foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União, facilitando aí o acesso aos repasses de verbas federais ao estado e também à população. São quase aí 850 mil pessoas impactadas pelas chuvas desde a semana passada, segundo o Boletim da Defesa Civil, com 78 mortes confirmadas e pelo menos aí 4 em investigação. Ao todo, são 105 pessoas desaparecidas e o número de pessoas ilhadas e que foram resgatadas superou o número de 20 mil pessoas. O governo federal reforçou que não faltarão recursos para o atendimento e nem para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. É isso, Renata. Eu convido você e quem nos acompanha para continuar acompanhando o nosso site cidade997.com.br, que está sempre muito bem atualizado com as principais informações. Volto com você. Obrigada, Vitória. 10 e meia.